O fim de semana foi de muito trabalho no hospital. Todo o prédio foi desinfectado. Apesar de não ser referência no tratamento da Covid-19, o Hugo se tornou um dos principais focos da doença na capital. 132 funcionários foram afastados por suspeita de coronavírus. 56 testaram positivo. Os outros exames ainda não ficaram prontos. Ainda não se sabe como o hospital registrou tantos casos da doença, já que a unidade é referência no tratamento de vítimas de acidentes e violência. Uma das suspeitas é a de um médico residente que teria se recusado a usar equipamentos de proteção e depois descobriu estar contaminado. A outra, que algum paciente assintomático tenha dado entrada no hospital. O Hugo recebe pacientes de todos os pontos, até de outros estados. Os aparelhos para trauma da ortopedia, cirurgia geral, que são os aparelhos que geram muito fluxo de aerossóis e contaminação da equipe. Consequentemente, a gente já esperava que seria nesses grandes hospitais que ocorreria o epicentro de contaminação. Sozinhos, os casos já confirmados no hospital correspondem a 12% de todas as notificações de coronavírus em Goiânia. Enfermeiros e técnicos em enfermagem foram os mais afetados, 111. Segundo a direção do Hugo, além da limpeza do hospital, estão sendo feitos testes em todos os funcionários e pacientes. Novos profissionais estão sendo contratados para substituir os afastados. Uma outra questão que nós cobramos também da direção, saber qual é o plano de contingência, tendo em vista esse grande número de afastamentos. A informação que nós obtivemos é de que haveria uma contratação de mais 30 profissionais técnicos de enfermagem. Só que diante do afastamento de 50, a gente sabe que esse número não vai sofrer a necessidade e que muito provavelmente outros serão afastados porque estavam sendo testados também. Quase metade do total de pessoas com a doença no estado é de profissionais da saúde. Médicos e enfermeiros estão no topo. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que não faltam equipamentos de proteção nos hospitais estaduais. A fiscalização em relação ao uso de EPIs no Hugo também foi reforçada. O que nós cobramos do INTS foi que eles tivessem uma atitude de proteger os outros trabalhadores. Porque a escolha dele não pode preponderar sobre a saúde dos outros trabalhadores que convivem com ele nem dos pacientes que são cuidados no Hugo. Então, o que nós dissemos é o seguinte, ele pode individualmente até ter o direito de fazer as escolhas, mas enquanto profissional da saúde, não pode colocar em risco a vida das outras pessoas.